É verdade que ontem nós tivemos uma audiência pública com o secretário Mauro Ricardo para apresentar as metas da lei de responsabilidade fiscal do primeiro trimestre desse ano. E lá ficou claro que a prefeitura tem um caixa de 6.900. E não é um caixa prudencial, digamos. A praxe das finanças públicas, evidente, não é de gastar mais do que se arrecada. Muito pelo contrário. Mas também não é de gastar em tesourar, gastando muito menos do que se arrecada. E é o que acontece. A prefeitura herdou já, a prefeitura não, a própria gestão, o ano passado, produziu um superávit de 3,7 bi. Ou seja, a população paga os impostos e paga os impostos para que eles se transformem em obras e serviços. E a prefeitura não consegue fazer as obras e os serviços e, portanto, isso vira dinheiro em caixa. Isso não é uma boa prática administrativa. A boa prática administrativa não é gastar mais do que se arrecada e nem gastar de menos. É manter um equilíbrio orçamentário. Porque os impostos, numa cidade como a nossa, são necessários, porque a nossa cidade tem muitas demandas não atendidas. Nós temos problemas históricos nas áreas de saúde, educação, transporte, habitação, saneamento básico, urbanização, meio ambiente. E, obviamente, em qualquer área, nós temos muito o que fazer. Então, não tem sentido arrecadar e não gastar. E o que acontece hoje? Nós temos um saldo, em 30 de abril, de 6,9 bilhões de reais, muito acima do que se recomenda como limite prudencial, que é ter um fluxo de caixa de um mês de arrecadação, que seria por volta de 3 bilhões de reais. Mas, pode-se argumentar que tem restos a pagar. Tem 1,3 de restos a pagar. Então, é um pedaço só disso. Pode-se falar que tem metas a cumprir. E eu gostaria de debater exatamente isso. Porque os três hospitais, que o vereador Cláudio Fonseca mencionou aqui, estão no plano de metas, mas serão realizados através de uma PPP, que no início não existirá investimento público. Ele será remunerado ao longo do tempo da concessão. Então, não existirá aporte de recursos de cara. O próprio secretário explicou isso ontem para nós. E, então, para fazer os três hospitais, o dinheiro não é esse. Segundo, é aí que me assusta, porque a meta dos três hospitais, isso que eu gostaria de falar, e foi, inclusive, divulgado pela própria doutora Flávia, numa audiência pública recentemente na Comissão de Administração Pública, são hospitais de 250 leitos. Mas, para nossa surpresa, perguntando ontem para o secretário Mauro Ricardo, se seria possível conseguir cumprir a meta de construção de três hospitais em um ano e meio? E ele respondeu que a meta dos três hospitais, ele acredita que vai cumprir, porque são pequenos hospitais, de 50 leitos. Está gravado. É só entrar no site da Câmara, ver o vídeo de ontem da audiência da Lei de Responsabilidade Fiscal, e o secretário disse que a promessa não é mais de hospitais de 250 leitos, do porte do M. Boimirim, do porte Cidade Tiradentes, do Campo Limpo, dos hospitais tradicionais da cidade, mas são hospitais muito menores, de 50 leitos. Então, primeiro que esse dinheiro não será utilizado diretamente do orçamento no primeiro momento, porque a PPP vai ser remunerada pelo investimento, ao longo dos 20 anos, talvez seja o período dela, o edital não foi publicado ainda, está prometido para a semana que vem, veremos, e dos serviços que não são serviços médicos, serviços de limpeza, de refeição, que serão produzidos, que serão oferecidos e serão remunerados mensalmente pelo município para remunerar a empresa que ganhar a concessão e essa PPP. Portanto, nós temos uma situação que nós temos muito dinheiro em caixa e a cidade com muitos problemas. Essa é a crítica que nós fazemos. É evidente que ninguém quer aqui uma situação de endividamento da cidade, muito pelo contrário, mas uma situação de equilíbrio. Essa é a boa gestão pública. A boa gestão pública é não gastar mais do que arrecada e também não deixar dinheiro em caixa parado, porque isso são impostos que são pagos para produzir obras e serviços de necessidade da população paulistana. É isso, Sr. Presidente. Muito obrigado. Encerrado o tempo dedicado, muito obrigado. Obrigado.